De volta com o nosso programa agora aqui pela TV em Tempo SBT Amazonas e tem uma mega dica que quem traz essa dica para vocês é a Márcia Lasmar. Vamos lá Márcia. Deixa comigo que a gente vai conversar agora de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização e foi fundada pelo inventor do ar condicionado Willis Carrier e a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio e uma linha completa de condicionadores de ar com capacidades que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos e a sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. Alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado, com capacidade para 4 litros e nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Tem adega climatizada, disponíveis nos tamanhos de 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos de 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Tem forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019, a lava e seca Midea Storm Wash Inverter. Tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata. Tem sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna. Aqui na Totaline você tem todas as opções. Quanta coisa linda, hein? Deu até vontade de aprender a cozinhar, gente. Só para usar todo esse equipamento aí, super bonito. Vamos falar agora de mulheres e empoderamento feminino. Amo falar sobre isso. Bom, é o seguinte, gente, a cada dia as mulheres buscam aí aflorar nesse empoderamento. E muitas delas estão perdendo mesmo, assim, o medo dos obstáculos que muitas vezes a vida coloca aí na vida de cada uma delas. É muito bom ver isso. Aí você deve estar se perguntando assim, mas por que a Patrícia está falando tudo isso? Você vai saber agora na reportagem da Samara e você vai amar essa reportagem. Vamos ver. Igualdade, liberdade e representatividade. Essas palavras definem o que muitas mulheres buscam, ser empoderadas. O empoderamento feminino acontece quando as mulheres conhecem os seus direitos, buscam a igualdade entre os gêneros e reconhecem a importância do seu papel para a sociedade. A Marla é assim. Depois de ficar desmotivada com a desigualdade salarial no mercado de trabalho, decidiu dar um passo adiante e realizar os seus sonhos. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer o curso, eu fui abrindo mais a mente, vendo outras possibilidades, né, vendo outras histórias de algumas mulheres e realmente me empoderando, porque capacidade eu tenho, eu tenho conhecimento, mas eu precisava de motivação. A Marla faz parte desse grupo que se reúne mensalmente para falar das dificuldades e encontrar soluções para o dia a dia das mulheres empreendedoras. O Ela Pode, ele é um programa de capacitação para a gente despertar na mulher o poder que ela tem para empreender ou se repaginar para a empregabilidade. E nessa data, fica o recado para todas as mulheres. Desperte o poder que existe em você. Olha, desperte o poder que existe em você. Você tem, minha amiga. Você tem esse poder dentro de você. Se alguém disser para você que você não sabe fazer nada, você não vai conseguir, pega essa pessoa, afaste bem de você, porque você pode e você deve sim vencer os obstáculos, entendeu? Em ser alguém, em ser a mulher que você sempre sonhou em ser. Você pode ser, na verdade, as mulheres, o que você quiser. Basta você querer buscar informações, se inteirar do assunto que você mais te agrada, como essas mulheres, por exemplo, que são empreendedoras, encontraram aí nesse ramo do empreendedorismo uma forma de ser uma mulher empoderada. Você também pode a mesma coisa. Não deixe ninguém falar para você que você não pode. Você fala assim, sai daqui, minha amiga. Sai, 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 sai. Não sabe nem o que está falando. Afasta essas pessoas de você. Porque você pode ser aquilo que você quer ser. Nunca esqueça disso aí, hein, gente? Nunca esqueça. Deixa eu falar para vocês agora. No sábado foi realizada mais uma edição do Prefeitura Mais Presente. Esse programa, ele disponibiliza todo o serviço das secretarias municipais à população. E assim, gente, esse trabalho é bem bacana, porque as pessoas têm mesmo essa necessidade. E quando tem um projeto como esse, quando esse programa é realizado nos bairros, as pessoas correm lá, vão cedo e só saem de lá no final, ali, quando termina mesmo às 5 da tarde, para aproveitar todos os serviços. Nesse agora, o trabalho foi feito ali no Grande Vitória, que fica na zona leste da capital. Vamos ver. Emily chegou cedo para conseguir se cadastrar no Bolsa Família. Fiquei sabendo e eu vim para cá para tentar cadastrar. Ela foi uma das centenas de pessoas que vieram para mais uma edição do programa Prefeitura Mais Presente, que disponibilizou à população vários serviços. A ação foi realizada nesta escola municipal do Grande Vitória, zona leste. Nossa equipe trabalhando desde 5 e pouco da manhã. E 6 horas, 6 e 5, 6 e 10, a fila já estava grande. Isso só demonstra o quanto, de fato, as pessoas precisam desse serviço. O quanto as pessoas têm dificuldade pelo dia a dia. Entre os serviços oferecidos, consultas médicas, odontológicas, exames e orientação jurídica. Esta foi a 15ª edição do programa. Assim como todo evento realizado na zona leste de Manaus, a escola ficou lotada. Mais de 35 serviços foram oferecidos à comunidade. A emissão de documentos, mais uma vez, liderou a procura. Fábio aproveitou para tirar a primeira via do RG. Eu fiquei sabendo por meio das redes sociais, pelo próprio Instagram da Sendec, da Secretaria. E acabei vindo até aqui para emitir minha primeira via de RG, de identidade. Foi fácil? Foi, foi muito fácil. O atendimento foi durante toda a manhã. Bom, essa ação aí é muito boa. Até porque sem documento, ninguém faz nada, né, gente? Que bom que conseguiram fazer vários serviços aí nesse dia tão importante para a população da zona leste. Deixa eu chamar agora mais uma dica. Tem uma dica muito bacana, bem especial, porque eu sei que você gosta de coisas boas. Por isso, vamos mostrar agora. Ei, vem cá que a minha conversa agora é contigo. A gente vai falar de casa nova. Tá pagando aluguel, né? Tá procurando um lugar melhor para a sua família? E se você pudesse ter sua casa própria perto de tudo? Gostou da ideia? Então você precisa conhecer o Parque Ville Municipal. São apartamentos com dois quartos e lazer completo. Tem piscina, churrasqueira, playground e próximo ao clube municipal. Sabe qual é, né? Aproveite as condições especiais de lançamento. Tem entrada a partir de R$ 999,00. E tem ajuda do governo de até R$ 23.200,00. E tem garantia dos menores juros do mercado. Bom demais, né, não? Parque Ville Municipal. Conforto e segurança para toda a sua família. Quer conhecer melhor? Então vai lá no Decorado, que fica lá no estande, ao lado do clube municipal. Lá na Torquato Tapajós, número 1357. Ou ligue 4020-0400. Essa é uma realização da RD Engenharia e Direcional. Ai, eu amei essa dica. Eu nunca tinha visto um prédio assim, né, sendo vendido. O caso tinha esse redário. Primeira vez que eu vejo isso, aí já imaginei aquela rede bem gostosa, deitadinha ali, naquele momento assim, sabe? Para a cabeça ficar, né, dar uma esfriada na cabeça. Gostei muito, muito bom. Parabéns. Agora, deixa eu sair desse assunto, né? A gente mostra um assunto tão bom aí, com a Márcia falando de tantas coisas boas. Deixa eu falar para vocês sobre, infelizmente, sobre criminosos que invadiram uma casa e executaram com mais de 20 tiros do Edson Gomes Franco, de 32 anos. Isso aconteceu na rua José Cláudio de Souza, no bairro Japim, da Zona Sul. E como se não bastasse a ousadia e frieza, eles ainda filmaram o momento do crime. Vocês estão vendo aí? Eles filmaram o momento do crime. Solta aí, por favor. Estou na cara aí, ó, mano. Fale de jeito, mano. Fique dentro. Não vai ter o BP? Não vai ter o BP? O BP. Estou na cara aí, ó, mano. Fale de jeito, mano. Fique dentro. Estou na cara aí, ó, mano. Fale de jeito, mano. Fique dentro. Estou na cara aí, ó, mano. Isso que vocês estão vendo aí, isso aí não é filme de ficção, não pegaram uma imagem de um filme e estão colocando aqui, não. Isso aí foi o que realmente aconteceu. O rapaz foi ali, ali no bairro Japim, da Zona Sul. E como eu falei, a frieza total. Ele estava, já se preparou para filmar, né, o momento que estava aí dessa execução. O que eu vejo com isso aí, gente, é uma frieza sem tamanho. As pessoas estão perdendo a noção de tudo. Porque quando se tem uma arma na mão, realmente as pessoas se sentem muito poderosas. O problema é como essa arma é utilizada, principalmente numa situação aí como essa. Que as pessoas hoje estão tão envolvidas com a tecnologia de várias formas e vários sentidos, que acabam filmando tudo. Como se a pessoa que estava sendo executada, e eu não estou aqui para defender ninguém, fosse até mesmo tratada como qualquer coisa, como nada. Porque se você pega uma arma, você anda em direção a uma pessoa, e você mata aí, você mata essa pessoa e você ainda filma, eu não sei onde está a cabeça dessa pessoa, a frieza. Essa pessoa precisa, urgente, procurar um tratamento médico. Porque isso é muito sério, você tirar a vida de alguém que não tem preço. Atenção, a vida, ela não tem preço. E tirar de uma forma como essa. De uma forma, de uma brutalidade que eu não sei nem... Gente, pelo amor de Deus. É verdade, verdade. Será que até assim, olha, tem que rezar mesmo, tem que rezar mesmo. Vem aqui, por favor. Pode entrar aqui, entra aqui comigo. Vamos falar agora com esses jovens aqui que são católicos. Por favor, fica aqui um lado, fica aqui um outro. É que a gente vai falar essas coisas ruins assim. Ainda bem que vem duas pessoas para falar uma coisa muito boa aqui com a gente, que são jovens, eles são católicos, vão promover aí um evento, que é o Juventude Missionária Paradigma da Obra da Igreja. Como é bom ter um trabalho como esse, onde leva aí, pelo menos é tentar levar a página para as pessoas, e com a programação que vai o dia inteiro, né? Pode falar, por favor? É isso mesmo. No caso, esse daí é o tema. O nome do evento é Juventude Católica em Ação. Sim. Esse tema, esse daí, Juventude Paradigma da Igreja, é do Papa Francisco, né? Que ele pede para a gente tentar ser exemplo, não melhores, mas tentar ser exemplo para a sociedade, principalmente para os jovens, que é o nosso foco, né? Aí o evento começa a partir das nove da manhã, com a Santa Missa, celebrada pelo Dom Tadeu. Aí vai embora até dez da noite, com várias atrações locais e duas nacionais. Então, além de música, vão ter diversos eventos, situações ali dentro, onde as pessoas vão ter uma participação não só na música, né? Mas o que vai ser, assim, durante o dia inteiro, o que essas pessoas que chegaram ali no local vão poder ver, usar, conversar? Como é que é? A gente vai acolher muito bem, né? O público que for, ter uma equipe de acolhida, vai ter apresentação musical, teatral, apresentação de danças, vai ter o workshop da juventude, né? Porque, como a igreja católica é muito grande, tem mais uma instituição milenar, né? Que tem mais de mil anos. Então, tem vários carismas que trabalham com jovens, que estão ajudando, servindo com a juventude, né? Então, eles vão ter a oportunidade de conhecer esses jovens, esses carismas. São mais de 15 carismas. E a gente convidou todos. Infelizmente, nem todos podem vir, mas a maioria vai estar lá com a gente. Vai ser uma grande festa, né? Fala um pouquinho para a gente aí desse evento. Bom, esse ano é a quarta edição, quarta edição do evento. É um evento que reúne toda a juventude católica, não só da capital, mas do estado. Inclusive, em caravanas de Roraima, vem mais ou menos 50 jovens do estado do Roraima. Então, além de evangelizar, de levar o amor de Deus para as pessoas, a gente também está recandando verbas para ajudar as famílias carentes ribeirinhas, né? Então, o intuito social desse evento é realizar uma ação social no final do ano, que a gente vai levar alimentos não perecíveis, roupas, sapatos. Vamos levar também médicos, psicólogos. Tudo isso vai ser no final do ano, né? No interior do estado do Amazonas. Então, vai ser domingo agora, o quarto juventude católica em ação. Vamos ter atrações nacionais católicas bem conhecidas, como a Banda Rosa de Saron, e Cosme, que é do Rio de Janeiro. Então, tem os ingressos, que é para ajudar no evento. Está no segundo lote, apenas R$ 30,00. Você pode encontrar na livraria Paulos ou Paulinas, ambas no centro da cidade, ou no artigo religioso Filho do Céu, no Parque 10. Gente, compra mesmo esse ingresso, porque, assim, às vezes você usa R$ 30,00 com tanta besteira, de repente você vai usar R$ 30,00 com uma coisa tão importante, que você vai sair edificado desse lugar. Vai ser um dia inteiro, onde você, como ele falou, teatro, música, tanta coisa bacana e voltada para os jovens, ou para todas as idades também. E aí você vai pagar apenas R$ 30,00 por esse ingresso, até porque vai ser uma festa muito grande, e aí precisa realmente arrecadar esse valor. Agora, para você que quer ganhar o ingresso, porque eu estava agoniado aí, né? Imaginei. Eu já estava agoniado, rapaz, ele já quer falar do ingresso. Olha só, tem que são cinco pessoas que vão ganhar aqui. Aí, olha só, deixa eu tirar aqui, olha. Bate uma foto agora, manda aqui pelo WhatsApp, porque são cinco ingressos para você entrar nesse dia dessa festa, que vai ser incrível, e você tem que participar. Eu quero agradecer a vocês pela participação aqui no programa, e gostaria que fizesse mais uma vez esse convite. Tá, gostaria de convidar a juventude, e também quem já passou da idade, né? Não importa a idade, o importante é ser feliz, é estar celebrando, agradecer a Deus, né? E ajudar nesse evento, que tem uma parte social muito bonita, tá bom? Ok. Então, todos estão convidados a participar no dia 1º de setembro, lá na Arena Poliesportiva Madeleu Teixeira, do lado da Arena da Amazônia. Ok, muito obrigada a vocês, parabéns, boa sorte nessa festa, e eu vou ficando por aqui. Posso ir para ali? Beijo para vocês. Gente, deixa eu mandar um beijo para vocês, já mandaram embora. Ai, gente, é muito rápido isso. Gente, um beijo para vocês, muito obrigada aí pela companhia de cada um de vocês. Amanhã, Marcio está de volta, e agora você fica com a Conceição. Beijão! E agora você fica com a Conceição.